Vereador Melquisedeque, final de ano, Natal em família, o povo na rua, a cidade feliz, resgatando a cultura e também os valores aqui no centro de Arapiraca com esses eventos até o dia 6. Que balanço o senhor faz nesse momento, dessas atitudes do prefeito Rogério Teófilo, nesse momento? Valões, eu estou sempre dizendo aos amigos e a quem me indaga sobre como está o Rogério. Eu digo, está excelente. Colocando a cidade em ordem, colocando a estrutura toda em ordem, 2018 vai ser um ano de realizações. O Natal esse ano, Valões, vai ser um marco na história de Arapiraca, porque eu tenho certeza que a cada ano vai crescer, a cada ano vai melhorar. Eu estive na abertura aqui e estava conversando com o pessoal, dizendo, olha, se todos os anos der uma melhorada, daqui 3, 4 anos a gente vai estar aqui com o Natal Luiz, porque a gente até conversando... Histórico no Nordeste. Histórico no Nordeste. Nunca se teve um Natal assim, tão valorizado, dando a presença, com a presença da população. E eu estava até dando uma ideia ao pessoal da Secretaria. No próximo ano, vamos também tentar iluminar as casas ao redor de onde foi feita a abertura. Aquela coisa feia bonita, que a população, que os moradores ali do entorno participem mais também. Tenho certeza que vai pegar, vai pegar, isso vai crescer a cada ano. A Câmara de Vereadores e o Serro Ano também, com muita harmonia, as discussões, a liberdade de expressão e muito mais, aprovando tudo aquilo que o povo espera, que são as obras que virão para Arapiraca e que precisava de uma loa diferenciada. Mas, depois de muitos projetos, final de ano, de resgate, de cidadania, a Câmara em perfeita harmonia com o Executivo e com o Judiciário. Isso. Nessa última sessão, a gente mostrou que a base do governo está unida, que foi feita uma... São votações importantíssimas para que Arapiraca não trave e continue andando, que o Rogério, que o prefeito tenha liberdade de trabalhar, mesmo porque foi dado crédito a ele. Uma pessoa que eu não tenho a menor dúvida que vai honrar esse crédito que a Câmara de Vereadores deu a ele nessa última votação. A presidenta da Câmara, a professora Graça, conseguiu também fazer um trabalho que jamais foi visto dentro do Poder Legislativo. No início do ano, eu me preocupava muito com a gestão na Câmara. Eu, como primeiro secretário, eu estava muito preocupado. Eu não conhecia, na realidade, eu não conhecia a professora Graça. Nós nos conhecemos, agora, recentemente, depois de assumir esse mandato. E eu, com o meu jeito de gostar das coisas, caminhando bem, eu estava muito preocupado no começo do ano. Mas conhecendo a Graça, conhecendo a vontade dela trabalhar, o jeito dela trabalhar, nós fomos nos alinhando, afinando uma conversa e andando em uma direção só. E fizemos um trabalho excelente. Tanto é que agora tivemos o reconhecimento da Câmara mais transparente do estado de Alagoas e a quarta Câmara no país. Então, eu estou muito contente quanto a isso. A Graça, uma parceira valente, uma parceira que quer as coisas certas, quer as coisas andando. E a gente fez, na realidade, essa mesma diretora, juntamente com todos os vereadores, um ano bonito, um ano de realizações.